3CGT na cor cinza, essa aqui vocês já conhecem aí de longa data, ué, painel diferente, e ali tem uma MT-09 que vocês já estão acostumados a ver no Brasil, só que o painel da MT-09 aqui também, olha, olha isso galera, MT-07, também atualizado, olha. E aí galera, olha o que eu achei aqui, olha, rapaz, tem uma caveira sentada lá dentro, meu irmão, cortininha de caixão, vamos lá na loja de motoca, motosport USA, vamos ver se a gente encontra a loja aberta aqui, mês passado a gente teve aqui, demos de cara na porta, vamos ver. Galera do céu, vocês não vão acreditar, olha o que eu achei aqui, olha, MT-10, cara, exatamente o que a gente estava procurando para mostrar para vocês, e vou te falar, recepção do pessoal aqui da motosport USA, sem comparação com a nossa experiência prévia com a galera lá da Honda, os caras pegaram a moto que estava lá na frente, trouxeram aqui para um local aberto para a gente gravar, cara, é outro padrão, né, mas vamos para o que interessa, galera, olha só que deudade de motoca que a gente tem aqui, Yamaha MT-10, eu acredito que esse aqui já é um modelo 24, por conta desse grafismo verde, né, que é exatamente o mesmo padrão que está vindo nas MT-03 do Brasil, e olha que loucura, meu irmão, eu não sei se esse painel, o que é isso aqui, tem uma tomada, tomada 12 volts, o painel, acredito que seja o mesmo painel da Tracer GT, não tem a chave aqui, mas olha que coisa mais linda, galera, isso aqui na roda é adesivo ou é dela mesmo? É pintado, tem um pouquinho de graxa aqui, pneu 190-55-17, banco inteiriço, parece um alcântara, mas não é não, é um material tipo um couro, mas ele é aveludado, caraca, meu irmão, essa aqui dá vontade de ter, hein, olha a balança da bruta, Caraca, meu irmão, que pneu é esse aqui, Bridgestone, rapaz, que pneu raspento, olha isso, não sei se vai dar para pegar aí na... Será que é semi nova essa moto? Bem provável que ela já tenha rodado e que o pneu está igual manga chupada, meu irmão, O que ela tem aqui de tecnologia? Quick shifterzinho, quick shifter, cara, olha o quadro dessa moto, coisa linda, né? A dianteira dela, ainda vem com uma florzinha de natal aqui, ó, vou perguntar o preço depois para ele aqui, quanto é que está saindo essa joia, e depois eu vou mostrar mais o que tem aqui, galera, tem muita coisa bacana, muita coisa bacana mesmo. E aí, o que vocês acharam do visual da MT-10? O farolzinho dela, parece até o... um olho de coruja, cara, luz de... de sinalização aqui, né, de posição, farol, setas em LED, a buzina meio na posição aqui, parece que está na gambiarra, mas como é uma naked, né, tem pouco local aí para fazer as fixações. Mas a entrada de ar aqui, funcional, que vai lá para o filtro, engraçado, o ar entra aqui, sai aqui, engraçado, né? Uma parte vai para o filtro de ar e a outra parte sai aqui para diminuir o arrasto. Coisa linda, né? Vamos ver a traseira aqui, nos Estados Unidos eles têm esses repetidores de... de sinalização aqui na lateral, vocês reclamam do nosso laranja aí do Brasil, e está saindo aqui, ó. Deve ser na hora de manobrar. Caralho, é muito bonita a motoca, muito bonita mesmo. A galera está fazendo festa aqui. Vou tirar uns takes dela aqui. Essa suspensão dela, olha. Pré-carga. Ela tem uns ajustes aqui, ó, KYB, a suspensão. Com ajuste de compressão e pré-carga. Top, né? Olha mais o que tem aqui, ó. Duke 200, KTM. Rapaz, eu acho essa KTM bonita demais, cara. Apesar dela ser um cilindro, mas é uma motinha muito bacana. Essa aqui já é mais antiguinha, ó. Painelzinho ainda LCD, sem ser retroiluminado, mas... O design da KTM é coisa linda demais, olha. Olha esse Austin Race aqui, eu acho que é made in China, hein. Mas é bela de uma motoca. Pena que não tem preço. Então, MT-010 já está à vista. Vamos ver mais o que que tem aqui. Aqui é a parte de quadriciclo, né. Galera aí do Noob Rider e do Brasil não tem muito interesse. Esse CBR 500R, olha. CBR 500R também que a gente não vê no Brasil, cara. Cinza com verde. Bacaninha, o painel é igual ao da CBR 650R. É o mesmo painel. Mesmo painel da CBRzinha. Será que está com preço? Não está, não. Mas as coisas aqui são bem mais fáceis, né. 3CGT. Na cor cinza. Essa aqui vocês já conhecem aí de longa data. Ué, esse painel é diferente. Tracer 9 GT. Ué, que painel é esse, galera? Primeira vez que eu estou vendo a Tracer GT com esse painel aqui. Coloca nos comentários aí se vocês já viram alguma Tracer. Com o painel dividido. Dá uma ajuda aí, galera. Se vocês conhecem de motoca aí, me dá uma luz para o Noob Rider aí, porque... Isso aqui não está parecendo a Tracer GT que a gente tem no Brasil, não. Baita de um banco. Suspensão KYB também. Um ajuste de pré-carga. Bolhazinha filmeia. E ali tem uma MT-09 que vocês já estão acostumados aí a ver no Brasil. Só que... Olha o painel da MT-09 aqui também, olha. Eu acredito que esse painel já seja colorido. Enquanto o nosso painel do Brasil ainda é aquele painel de calculadora do Camelot. Relógio Cássio, né? E essa frente aqui também está diferente. Essa MT-09 aqui já está... Já está modernizada aí comparado com a nossa. Olha só, as piscas em LED, que a nossa não tem. O eliminador de rabeta da nossa fica aqui. Essa aqui já está presa na rabeta, né? Para ser sincero, eu acho mais bonita a nossa presa aqui, a nossa brasileira. Ponto positivo aqui para a seta. E para o painel. Quickshifter. Bacana, né? Agora a questão toda é o preço, né? Olha isso, galera. MT-07. Também atualizado, olha. Os caras estão muito à frente da gente, cara. Conjunto ótico da MT-07 daqui, como é que está? Luz de posição. Farol novo já. Seguindo a tendência da nova linha. Pisca em LED. Deixa eu ver o painel dela. E olha isso, o painel digital já, cara. Está bem evoluída comparado com a nossa. A MT-03 continua a mesma coisa, olha. O mesmo painelzinho da nossa. Agora a 07 aqui já está reestilizada, cara. E aí, galera, o que vocês acharam das motocas Yamaha aqui nos Estados Unidos? Vocês acham que esses modelos aqui atualizados vão vir para o Brasil quando? Deixa nos comentários aí. É, galera. O tratamento aqui foi outro, hein? Quase serviram o cafezinho para o Noob. Eita, Ford Bronco aqui. E, rapaz, Ford Bronco... curtinho, olha. A gente está acostumado com o Bronco no Brasil com SUV de grande porte. Aqui está parecendo um Jeep, olha. Sem a porta traseira. Rapaz. Aqui o carro do cemitério e o Toyota Camry do Noob. O Noob hoje está de Camry. Está meio ralado as portas aqui, mas é o que tem. E é isso aí, galera. Vamos para o hotel agora fazer o check-in, tomar um banho. E daqui a pouco a gente vai lá na BMW. Vamos que vamos, estamos juntos. Valeu, falou. Tchau, tchau.